Bom dia, que bom estar aqui, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que a luz brilhe nos seus caminhos, que a paz reine na sua vida, que a força da fé esteja presente no seu coração e cada desafio que nós temos possa ser superado, tá bom? Respire fundo, levante a cabeça e acredite, maior é aquele que está em nós do que o que está contra nós. Poderoso é aquele que nós queremos. Coloque agora os seus pedidos de oração nos comentários. Cada pedido feito fica aqui registrado, porque todas as pessoas que entram para orar vão estar orando por elas e por você. Quando você se inscreve no canal, e isso é gratuito, clicando aqui na palavrinha inscrever-se, aí em seguida você ativa o sininho e a palavra todas. Quando você faz isso, o seu nome já está incluído em todas as orações que a gente realizar aqui no canal. Já deixe o seu like, o seu gostei no vídeo. Outras pessoas vão encontrar através desse vídeo um momento de reflexão, de renovo da fé da própria vida. E ainda que você esteja enfrentando muitos desafios, você que está aqui há de vencer cada desafio. Levante a sua cabeça, respire fundo. Há um Deus vivo e poderoso que nos guarda e nos protege. A mão dele está sobre a minha vida e sobre a sua vida, nos guiando e nos protegendo, nos fazendo vencer cada desafio. Então, o pedido que você coloca aqui é muito importante, porque ele vai abençoar você. Coloque o nome da família e de pessoas que você quer bem. O texto sagrado diz assim, em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha só, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então, tudo o que você está passando, tudo o que você está enfrentando, toda batalha, toda luta, toda dificuldade coopera. Às vezes, você olha para a sua vida e diz assim, por que que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? Por que? Tudo coopera. O que você está passando vai te fazer mais forte. Eu sei que é difícil. Às vezes, a gente não quer sentir dor, a gente não quer passar por esse momento, a gente não quer atravessar essas situações, mas elas são necessárias para que a gente cresça. Elas são necessárias para que a gente desenvolva. Elas são necessárias para que a gente melhore. Elas são necessárias para que a gente dê o próximo passo. Elas são necessárias para que a gente vença os desafios. Então, essa luta que você está passando, essa batalha que você está enfrentando é necessária para que você atravesse e passe por outros momentos e vença cada desafio da sua vida. Então, respire fundo, levante a cabeça e acredite. Vai dar tudo certo. Declara aqui nos comentários nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Talvez as coisas estavam faltando, não vai faltar mais, porque você vai colocar sua vida no lugar. As suas emoções que estavam fora do lugar vão voltar. A sua cabeça e ideias vão voltar para o lugar. A paz vai voltar a reinar na sua casa. Os relacionamentos que estavam quebrados e divididos serão transformados. Você vai ver a paz dentro do seu lar, a felicidade na sua família, a saúde com você. E a partir daí, você vai ver cada passo, cada ação, cada atitude melhorando a cada dia. Tá bom? Calma. Você não está sozinho. Nós estamos com você. às vezes parece difícil, mas vai dar tudo certo. Vamos orar agora? Vamos falar com aquele que pode tudo, entregar a ele os nossos caminhos? Vamos. Você não vai ficar de braços cruzados? Claro que não. Mas ele vai abençoar tudo o que você fizer a partir de hoje. Deus, nós agora unimos a nossa fé. Num momento muito especial, invocamos o teu nome em favor de todas as pessoas que chegaram aqui neste canal. Chegaram aqui para encontrar força. Chegaram aqui para encontrar a paz. Chegaram aqui para encontrar a esperança. Chegaram aqui para encontrar a saúde, chegaram aqui para encontrar a alegria, chegaram aqui para encontrar o bem-estar, a bondade, a saúde e a alegria, chegaram aqui para encontrar a vida plena e feliz que só o Senhor tem para nos dar, então agora eu levanto a minha voz, levanto as minhas mãos e eu abençoo cada pessoa que chegou aqui, se há alguém doente aqui Senhor, fazendo um tratamento enfermo, que esta pessoa seja curada agora, se há alguém aqui que está enfrentando uma situação difícil na família, que a família seja restabelecida, une os pais e os filhos, traga serenidade a esta casa, a paz, a confiança de volta, prospere Senhor as mãos de cada pessoa que sai para o trabalho, que já está no trabalho, que está ouvindo esta oração em algum momento do dia, onde quer que ela esteja, que ela seja tocada por ti, que sua vida e seus caminhos sejam transformados, que a luz brilhe sobre ela, que a paz reine no seu coração e ela encontre forças para seguir a jornada, não deixe meu Deus nenhuma dessas pessoas tropeçarem pelo caminho, mas que todas que estão aqui encontrem forças para viver e vencer, que a luz da tua presença esteja sobre cada pessoa, que todos meu Deus, sejam agora transformados e abençoados, que nenhuma dessas pessoas meu Deus fique pelo caminho, naufrague, mas que agora o Senhor coloque tudo no lugar, que essa pessoa tenha um dia pleno, próspero, abençoado e feliz, que a sua família esteja sob a tua proteção, guardada, livre de todos os males, que os anjos do Senhor nos guardem e nos protejam dia e outurnamente, e onde quer que estejamos, a mão do Senhor nos livre e nos proteja, caiam mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, que nenhuma das pessoas que estão aqui, sejam atingidas, que assim seja, amém e amém, a mão de Deus está aí sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, ele te protege, ele te transforma, ele te abençoa, onde quer que você vá e esteja, que ele esteja contigo, compartilhe essa oração com alguém, tenha alguém da sua família, tenha alguém que você quer bem, que está precisando, coloque no seu grupo de WhatsApp, contacte outras pessoas, porque quando nós fazemos isso, nós fazemos o bem a outras pessoas, nós fazemos com que outras pessoas encontrem paz e prosperidade, e tudo nas nossas vidas seja abençoado. Eu quero desejar a você que está aqui o melhor dessa terra, e que você seja abençoado em tudo, que Deus esteja com você em cada passo e decisão que você toma, tá bom? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplandeça a luz do rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti, levante o teu rosto e te dê a paz, onde quer que você vá e esteja, que a mão dele esteja contigo, e cada passo seu seja guiado por ele. É um prazer estarmos juntos, conectados em fé, e levando uma palavra de esperança a você. Declare aí, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Saúde, paz e prosperidade.